Já, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Olha tudo, Fijini. A gente está acompanhando. Não sei de breve. Eu comecei a agradecer a minha irmã na Alemanha, Silene. Silene ainda falou muito obrigado pela preocupação. Porque recebi encomenda, medicamentos comandantes da Alemanha. Porque está preocupada. Depois de minha post, como fazia para o Tchan, estar doente. Ela falou muito obrigado. No fundo do coração. E toca antigo. O que é importante ler para mim e gesto. Ela falou obrigado. Eu recebi medicamentos. Eu recebi aparelho. Eu falei muito obrigado. Se lá, desde a Alemanha. Se lá, desde a Alemanha. Se lá, ela não, desde a Alemanha. Ela falou muito obrigado. Parece Namburgo. Namburgo, acho eu. Eu recebi medicamentos. Eu também vim direto. Eles recebem. Eles estão na Alemanha. Eles recebem. Eles recebem também. Quando pelини. Que pare. Comandante. Eu vou lançar. Eles sempre apontam. Essa é citizen. called scream. Eu pensei um bonito. EKÄGSERE. Eu sou bitchin. Eu recebi isso. E. Se lá... E recebi. Aparelho. Comandante da Alemanha. E. Quanto é importante. É o gesto. Porque você está preocupado com o que vai. Tudo mais o queд whenever. Ela falou obrigado. O fundo do coração. Eu recebi tudo como andam, tudo como andam na Alemanha, e esta demonstra como andam, tem gente de coração puro, de coração puro, e independentemente de material, de aparelhos e medicamentos. Outros mandamos mensagens também, mesma coisa, mas vou disponibilizar o tempo para comprar aparelhos e botar medir atenção, medir tudo e medicamentos como andam. Eu falo muito obrigado. Selene, desde Alemanha. Obrigado. Não é rapidamente que a Comissão tenha um jogo importante na Alemanha, na terça-feira. Não é tão calmo, não é tão tendo mais calmo do que assim. Não tem esse papel de politica, mas a política devemos viver no cotidiano, no dia a dia. Não é uma coisa forte, sempre me pensava, sempre me perguntava, bom, mas a minha consciência fala que manda de papel. Não é papel, não. Quem deve ser realizado, não, não é papel, não. A mim, tenho de dar conta o que é que está acontecendo aqui, de bancada a bancada, de bairro a bairro, o que eu não tive. assim que voto também. E dentro de breve, normalmente, normalmente, autarquias que está previsto para mês de dezembro, acho eu, novembro ou dezembro, onde é que o próprio PJC e DSP na empresa demanda de eleitorais, eleitorais. E preciso reconcorrer, ou vai concorrer, não concorrer, reconcorrer aqueles que estão perdidos já. E para reconcorrer, que votos que estão perdidos? E tem que ter formas, tem que ter estratégias. Tem que ter nojado de forma que outros estão a encarar. e a mim, não fala-lhe publicamente. Saída de Sissoko e cá anodem. O que eu falei cá anodem? E com saída daqui, na verdade, de ativistas e cá falar por acaso. Coisa que diz, leva a coração e debatir o papel no Parlamento, o papel no Conselho de Ministros e intervenção de manga da TV, que está definida DCP. E a mim não fala-lhe publicamente. Nem que não fala-lhe Anísio, nem que fala-lhe lesbios, nem que fala-lhe Dr. Gervais e outros. A mim acha-lhe como DCP diba-lhe entrevista. O próprio DCP diba-lhe entrevista publicamente. está-lhe, certamente há dias não tem renda-lhe, não fala-lhe, não fala-lhe. Não fala-lhe, não fala-lhe, não fala-lhe publicamente. Talvez se não vim de ubicada de ubicada de ubicada de ubicada, perto do deputado, não fala-lhe, não fala-lhe. Esse cenário, comportamento de alguns apoiantes DCP, está na bairro longe. Tendo em conta, país que não tem, está na bairro, muito longe. Porque cada bairro que furar, e tem jovens pessoas que estão assim, assim. Comportamento de mangas de vista está na bairro jovens, o cabelo pega. Para falar para eles, eles que mandam fazer isso. Está contra o fundo, e o que é que é lá? Comportamento de mangas de gente que está na bairro DSP, ou DSP de barracia. Para falar, olha, a mim tem que, bom, e que é obrigatório? Esse é o meu ponto de vista. A minha estrada de um comum, como qualquer um, se dá para fazer, se dá para fazer, se dá para fazer, e fica assim. E cá, eu tenho que presidente, cá, eu tenho que ser elegido, não tenho a minha vida tranquilo, não há nada de mim, como a minha mãe quer. do resto, que ela interessa um pouco. A minha contribuição, yes. Manga de ativistas que te identificam com DSP, estão a cometer mangas de erros, mas erros graves. Por ser para fanatismo, para amor incontrolável, ou para ambição desmesurável, alguma coisa que está direito. Ou que não é baseada, ou se bem que tem uma forma que lhe ensina a comentar coisas, sem levar em conta a realidade do peixe. Vou imaginar, quem quer decidir cá para o DSP? Por quê? E acha como? O homem direito. O fulho está cobrado mal naquele lado. Ou, despeca o que você é fulho. Incontou. Que outros, acha como não? Porque DSP, meus outros inimigos de Europa. Incontou esse canto. Outros, acha como a gente que está para o DSP, está superior a... Incontou esse canto. Vou regrupá-los tudo no canto. E vou continuar a manter o mesmo ritmo. Quando, quando vai tirar alguém daqui, quem cantou, ela participa ali. Eu acho que vou parar. Vou pensar um bocadinho. O que é eleição? Eleição e voto. O que é campanha? E populismo? Vamos fazer campanha entre uns gente inteligente, uns dois, três, quatro gente intelectual, que eu tenho cinquenta mil analfabetos. Ele não ganha eleição. É tão simples quanto isso. Eu tenho quinhentos gente intelectual. Quinhentos intelectual. Formado, quadro. Que eu tenho mil analfabetos. Ele não ganha eleição. Ele não ganha eleição. Descansa. Voto de um intelectual, doutor, engenheiro, professor, e mesmo voto com um labrador, com o Acheburos, uma porta. Mesmo voto. O voto do desse, mesmo voto com a dona na biumbo. Hora que eleição chega. A gente tem que parar. E pensa. Acabou de pensar como... Porque não tem escola, não tem nível, não vive na Europa, não tem onde está na missão, não tem outro nível. E quem que está na... tem certas coisas que você tem ignorado. Não tem uma missão. Não tem uma missão. Acabou de pensar como... Essa propaganda do Facebook, do papel na rádio, não é? sem firme capital, que ele não liguei, não mostrou sem inteligência. Quem é que busca voto? A gente diz o que é. Eleição que é longe. Andou a nós, ora que o povo tem um aborto no ataque, minha posição a mim. Não fala outro gente da minha posição a mim. A minha visão está ali. Nome da nossa vida na Biçáulê, uma boa vida em risco são outros gente que fiz a vida em risco. para apoiar a décima, vindo a dormir na Europa, à vontade, país de direito, de democracia, de tudo o que você gosta. Minha cara despertada, roda, canta, não publica, não filma, não faça um acidente, não mora. Minha casa, minha pintada, tudo décima, tudo, tudo. Tudo, tudo. Minha luz, caro, não faça pintura, minha cara, busa campanha, que não é dinheiro de mim. 025 do partido que vai lá. Não é preciso compreender direito. Você que pensa, que você gosta de desciper, que você gosta de desciper, que você gosta de desciper, que você gosta de dormir, Você sabe, que a vida tem risco. A vida tem risco na Missao, 24 sobre 24 horas, durante a campanha. Não afronta Pérez, não afronta Madem, na rua, tudo, tem a base de Luanda. O representante, número um, na Luanda, tudo, tem só desciper. figura máxima do bairro, tem tudo. Quanto mil habitantes, Vitor Correa, vou falar, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar, tudo, 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 ministro, ministro, de pesca, Malang, tudo, mudaure, tudo, 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 que está na missa ou ali ou é outra DCP e Vitor Correia que tem outra guia e que é arrogância muito mal daqui muito mal daqui que é um cão do ano que é uma pacinha de André frente de juventude ou é que é um papel de André jovens referência de jovens tudo ali que está jogando assim e atrás tem gente escrito papel no Facebook que é um papel de Facebook e que é papel de Facebook de internet que não pode ser de alguma mentira mentira politizar alguma coisa não tem uma coisa que eu não entendi não é papel secretário geral de Jato ex-secretário de Estado de 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 secretário de Estado de Segredito do Controle do Esporte não tem uma coisa que eu não entendi para ela vou contar recebe mais ou menos o dinheiro que eu pegava na campanha não é dinheiro de mim na campanha recebe recebe mais ou menos recebe não tem um papel não tem que que não faça fico de SPP qualquer que voto fico de SPP não tem um papel ráfico de Deus não 3 de Deus não tem uma inaugura uma bancária lá na como é que está? Gabucinho, não é que só fule as cristãs de cabelantas não recuperam base, não é que cento e tal meninos bom, mate bom, vale a volta bom, mate, bom, mate, bom, mate, bom, mate bom, vale a pena, bom, vale a pena e você não deu os votos, bom, vale a pena só para papear, é que você tem que e está aqui no coração, e está de outro lado, está bem papear Caetano, presidente da federação liga Caetano, Caetano acompanhar, bem, olha na base que ele é capaz de fazer a base lá que combate com outro bairro bom, bom, bom e bom, 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 se jovens tem a se achar durante a campanha toda a base que passa a maioria das base que passa desde que esta bandeira do PEC DCP, não tem dinheiro que contribui, não tem calor não tem dinheiro que contribui para apoiar os jovens que apoiam DCP vou mais gostar DCP, vou sentar não, não tem para gostar aqui estamos aqui em casa esse papel é bom não, bem, porque é coisa lá é triste quando a gente está comenta mas, calque apoio que eu estou não, vou parar vou pensar e cá porque eu vou gostar outros gostam DCP até demais mas forma de gostar alguém forma de apoiar alguém é diferente não pensando em apoiar alguém é diferente não base nos sentimentos que não tem não tem ultra para ser limite não está curando gente DCP bom, a gente tem razão desce para que está mandando gente com o mano desce para que está mandando paciência e desce para que pode responder tudo gente e nós estamos num país atrasado e população a hora que pega um cusajado na Guiné e que ela quer pega um papi em casa gente cantinde gente cantinde vou poder fazer tudo com o mestre vou poder fazer tudo com o mestre tudo com o mestre eleição está decidido na Bissau na Guiné Bissau eleição cara diáspora vou pegar lei eleitoral de Guiné Bissau vou ler para compreender que emoções de papel sacral de Facebook papel como que faz o meu papel é apoio pessoal apoio pessoal conjunto de gente apoio pessoal pessoal independente da minha energia e da minha vida pessoal que traga de nem cofira de dinheiro conta na banco de p quem me se papel que se problema eu posso responder qualquer sacral ou sacral bo 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 es campanhas ou se fascina Facebook propaganda matur de que prop apoi des cip propagandistas matur ora prop de enfrent realidade an on se campanha na Bissau li na Bissau hoje campanha quinta na Bissau li pere solado madem molado pere solado a noz 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 linha atrás despe tudo risco governo batido noz linha atrás tudo risco quebrado quebrado vidro quebrado vidro amém que passe de mim botaram som na ne ca olha cara que que miste despe 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 como Isso não é como? A gente não tem nada de DCP. Uma ponta de sua própria. Se você parar, você tem uma ponta de sua própria. No programa de DCP. O que é que convenceu? Eles não tem nada de nada de DCP. Outros não tem qualquer objetivo, nem filosofia, nem linha política de DCP. Só a gente não tem nada de DCP. Qualquer linha, qualquer conduta. Mas esse DCP tem que encontrar com o mal, com a manga de DCP. Dece que tem que encontrar com o que? Na Nundê, na Kumá. O pai tem que ter limite. A mim tem que ter papia. Por que não papia, por que não se entende. A mim tem que ter provas. Sabe que eu punta a família de DCP tudo. Se filhos, se filha, tudo. Punta a ministro que está ali, eu quero saber. Ou você não tem problema que gente... Caros que não dão lugar para levar estudantes para a volta. O ministro da Cibinan... Quê a falar com o que é que eu falei? Quê a falar com o que é que o ministro da Defesa, na altura, eu tenho problema. O ministro da Defesa de DCP, na altura, eu tenho problema. Quê a não é que eu falei? lésbios bem-vindo lá, não é dinheiro que me põe saclata, bota papel homem que está fazendo filme, flora bem-vindo lá, não é problema lá começaram a polícia, a dor da pública, não é problema lá homem que põe, não é dinheiro não sou, não é cão, ele bota papel, saclata, não é cão olha o fato de mim, de respeito dia de voto, segunda voto da eleição mandrugada, quatro horas de mandrugada e a minha corda eu tenho dois carros na estrada, buscar gente para votar independentemente daqueles que não votam na gigante todos os jovens, porque carros estão aqui na Cura, que dia a gente está recenseando no barulho militar e mora na Antula e recenseando, eu tenho carros que estão no serviço, não é pouco combustível eu tenho carros de tudo para votar eu tenho carros de tudo para votar, eu tenho carros de tudo para votar eu tenho carros de tudo, eu tenho carros de tudo eu tenho carros eu tenho carros de coisa, eu tenho carros up de tudo para ver, eu tenho carros de tudo eu tenho carros de tudo para votar eu vou ser triste pena hoje a voz que desce para aqui hoje a voz que desce para aqui desce para aqui homem vai debater na rádio, na televisão, minha vida é sem risco um parapito tudo, marcha que eu faço para tornar partido, poder vou falar, vou falar não está na linha de frente na marcha ali que não não é bem que o Amélia Dapu que o DSP, que está na linha que tudo está diante na linha de frente tudo marcha que eu falei, não marcha não compreva, não leva sumo, não leva que não está na linha de frente não agrega do gás, não fazia tudo hoje a fazer de partir, mas está na lato agora se botar papilão que que bom a dizer que que bom a dizer eu vi eu vi tem coisas outra hora e tem os cabos que a gente tem que me se papiar e botar pois são a gente tem que papiar que 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 está que que está impulsionando um governante ou um governo e ações ou tem afetado na um cargo um cargo um cargo que 144 mil por mês e chega a hora de seleção da juca não tiram dinheiro de mim mais de 5 mil euros para comprar madeira para compro balneário para arrastir de mim um corta-fita vou falar vou falar arrastir Gomes arrastir vou falar arrastir Vitor Correia que fala vou falar arrastir Vitor Correia que fala primeiro ministro que paga dinheiro para compro balneário seu governo que ele é no nome do DSP ele é no nome para compro balneário de 24 primeiro ministro que bem corta-fita a me que contribui a me que no nome do que do projeto do DSP botar no papel ali dentro de vos semano filme que alguém acusa que alguém no papel que que me estipa é triste voltar para a pessoa e chega a hora do ateliê governo atrasa porque o setor de desporto e o último que o governo está de ouvir dinheiro que eu tenho para fazer um ateliê onde tudo federação não está não tira mais um milhão e meio um milhão e meio não põe lá vou falar vou falar secretário de estado amigo fala federação de futebol de basquete de handebol tudo ateliê que eu faço do secretário de estado amigo põe dinheiro um milhão e meio quando somos na gente botando papel saclata eu soube com a gente de ubi vou botando de ubi semano filme governo com dinheiro que eu tenho altura amigo põe dinheiro vou falar vou falar aqui a tele que você lhe amigo põe dinheiro um milhão e meio amigo põe hora você passe a porta de serviço para funcionários de secretário de estado que não me era para o governo do DCP amigo paga passe a porta de serviço quem é dinheiro ele vem anteos no governo quando ele é seguinte falo respeito quem é talante como é farta ele não põe quem é miste vamos para o gozo que car ele gente vamos para o gozo de DCP como é qual que pode para o gozo de DCP você pensa que você tem internet gratuito na roupa se não para o gozo de DCP ou para o gozo de saiba o gozo de ledger o gozo do papira o gozo de DCP qual que pode para o gozo de DCP qual que contribuição para o gozo de DCP o põe da sombra pide vinci que vamos para o gozo de DCP vou apontar seus filhos vai cantar pasturni olha que bom no papia botar e triste e triste e triste e triste a mim e te dar uma revolta vou para o gozo que acontece cada vez me explica muita coisa só assim e basta nunca não avança marquês eles me disseram pô para que outro faz que vim bem agora me entendo o negócio que eu tenho a minha gente salava 144 mil para ver aqui para se gastar não dinheiro eu preciso de dinheiro sim mas se eu falava para não trabalhar e o governo novo de DCP 5555 não não trabalha minha carro consumiu mais de 300 mil dinheiro 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 para palácio do governo não é infinito quem diz que eu não sou civil de DCM mora ali para baile todo dia mais de 300 mil por mês só o transporte não é combustível ali então 144 mil zero senha combustível zero subsídio tudo vamos fazer trabalho quem tem o papel primeiro quem tem o papel que eu soube filho do DCP que eu pedi o primeiro no papel osso filho do DCP se filho macho dada dada que eu não tenho o papel comigo sobre que serviço que eu trabalho dada ele se interessa se interessa que jovem ele e o dia fora que caro não para ele para ele ele soñando no papel osso nunca no papel esse antes não afetado ele ele falou que não esse trabalho não é nomeado secretário-geral de Jacques Natal posto e na presidência de jovens que cunha de futebol 5x5 essa é a contribuição mas dinheiro que eu tenho ele falou dinheiro não 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 contra ou não contra não sinta ou discute não comprena o salário eu tenho soñando todo dia te digo gente se você não é firme ou não vai sobrar é triste é triste o próprio funcionário do Estado mostrar lá acidente tempo que eu tenho amigo para buscar um cara sai diante cara leva e fala que eu tenho a chapa aqui vou perguntar quem quer assistir eu quero levantar essa casa não não vamos estar botando no papel só na só e na bina esse não só um cheirinho um guarda tem coisa que faz um guarda na bina o cara aqui está bem conta o que faz para desse cara contém de estudantes que leva para voltar no chão só transporte para alguém levo 48 eu quero transporte lugar dos caras eu vou voltar desse mata bicho almoço jantar transporte um punha de dinheiro para mim quem tem que dinheiro se o papel de bicho de cá acabou entrando na história e can pega e can pega esse é social ele sabe que é que cab é bicho de amig que te silbi são não respondeu direto amig que te silbi são falar vitor correa ele que sub são e contra alguém amig que ligar em portugal em portugal e chega hora do tanque bem bicho de falar em cana bem em senão política sua papo contende o contende o abono respondeu bicho amig que silbi silbi cartaz colado na cara de amig colado que amig amig colado com papo que contende falar vitor correa fala amig que silbi são e que traguem para entender se eu me se percebesse para responder não 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 mais falar com de vitor correa fala na campanha ele que silbi são e contando logo se põe sinome contando amig distribuição e não são anti distribuição amig que compre bicho de plastique caleçon anti sou ne joga bola amig amig que busque bicho para pu joga na kip bicho tirada para le europe ou miss si bicho vitor correa amig pa pér de kiel pô bicho sgr conco li conco sa bicho 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 vitor o n gu bicho 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 t d k k . Do d bicho bicho tu d A mim que diz que eu tenho que ter uma última hora para me apoiar desse. A mim, e o que eu trago? E a mim? E o que eu trago? A nossa que vai em zona de... Epa, epa, frutas... A cara é que eu estou me espetando o tempo isso aqui agora. Digo nem triste. Digo nem triste. Digo nem muito triste. Muito triste. O que é o papel? Eu falo que eu faço nada. O papel? Eu falo que eu faço nada. O que é o papel? Eu falo que eu faço nada. O que é o papel? Eu falo que eu faço nada. O que é o papel? Não, eu faço uma papel. Outro eu faço cada papel. Mas, epa, como é que não vai? Você não tem que calar ou não tem que papel? Porque eu falo que eu faço nada. O papel? Eu falo que eu faço nada. O papel? Eu falo que eu faço nada. Outro eu faço papel. E como é? O que é o caminho que eu não vai? Se vai à esquerda, não é o caminho à direita. Se vai à direita, não é o caminho à frente. Se vai à frente, é o caminho à trás. Eu faço nada. Não entendo que eu não entendo. Como é que eu não entendo você? Como é que eu não entendo você? Eu vou te agradecer e vou só começar a cortar minha vida. Porque se não, porém, para coisas que andaria de beber na cabeça, olha aí, que fica bonito. Vai ser triste, vai ser triste. Eu tenho esse... Eu tenho esse como um terro, um terro, um cabelo certo. O baio desse jeito, porque é difícil. Vai ser difícil. Vai ser difícil. Oh, shit. Nossa, cara. E tem que ficar me empurrando para o que? Não é que vai ver. Se não vai pegar ele para a hora da minha fama, se eu calar, não, o que é assim? É como agora. O que é que tem que fazer com isso? O que é que não faz isso? Não vai ter campanha para deputados de PESA que vêm, que lhe dizem no nosso circule. Que nunca foi pela lei. Está conhecido ou não. Você me canta o centro de formação que eu tenho que pedir voto para deputados de PESA. É jovens de escola, de futebol. Você me canta. E próprio, quem mesmo pegue, sei lá, é decepcionante muito de cá. Na tua parte, eu te mostro. Quem mesmo pegue, que muito de mim faça campanha para ele, é decepcionante muito de cá. Na altura, sim. A outra, cara, vai ver. Bom, é mesmo que muito de mim está hoje, não é que ele pode pener. Porque ele se sente decepcionante. Olha, você acha que é problema? E não é que ele está falando de uma pessoa séria? Para não entender uma coisa. Olha. Não. O que é que ele diz assim? O que é que ele diz? O que é que ele diz? O amigo disse a Américo na campanha, a Américo Gomes, a campanha do PS. Américo convenceu a Américo. E com o traguinho? E com o traguinho? Não tem a curva da conversa. Ou tem problema, ou não tem apoio nas zonas de Canchunca. Américo pega o telefone e liga a Américo Gomes. Vou falar a Américo Gomes, Vitor Coréia. Vou falar a Américo Gomes, Vitor Coréia. O que a Américo, ele ligou na segunda volta para apoiar a DC, ele que o papete, ele que convive, ele que negocia. Nye mano que passa o nome. A sermão é o Monsiro da Américo ali se calma. Não fica na casa. Américo me contando a Américo. Américo Gomes, Vitor Coréia, ninguém deve ser. Ninguém deve ser, ninguém deve ser, é como américo. Vou falar, Quando a América confirmou que ele falou que ele tinha uma música pronta para o país. Ele mandou música, mas nunca publicou. Porque ele conseguiu cantar na plataforma. Quando um papai com a América, ele conseguiu ver o país. Porque a América do país, ele disse. A América me encantou. A América fala no cabalipéna. Aqui há vários espetáculos em Paris. A América não gosta com a América. A América é a América. A América é a América. A América é a América. Vou perguntar Rufino. Rufino de Lisboa. Rufino dos Podemos. Rufino com o papai naquela. Rufino fala Rufino. Passa o número da América. Eles falam. Eles falam. Porque Rufino é papai. Quem é papai e primos? Rufino, papai com a América. Tudo de cá passa o número. A América é o papai com a América. Ninguém de partido que tem aqui a iniciativa. Ninguém. Ninguém. Mas ninguém não. A América é o papai com a América. Tô com a minha filha aqui. Não sei o grego. Um papai, aquele. Vou falar com a América. Vitor Correia que fala. Vou falar com a América. Vitor Correia que fala. A mim dá uma pegada com provas. Não vou achar que tem falta de respeito. O que é a América? Já também canta. E que condições de plataforma aqui é tudo. Vamos falar partido. Esse que a América fala. E esse que eu tenho que tratar. Eu tenho que tratar com a América. Bona dormir. Gente que vai buscar votos para DSP. Aos, infácil. Que aqui não coma mal na toa. Para, para, para. ou se você não busca voto para desistir, de onde você vai bater? De onde você vai bater? Não é triste, não é até dizer que as coisas que você não pague, as coisas que você não pague. É triste. É triste. Eu não entendo que eu vou responder, mas eu acho que é desistir. Eu falo com ele cara a cara. Outro dia, eu falo. É semana própria. Eu não me lembro dessa casa ali perto. Eu não conto com ele cara a cara. Eu falo com respeito. Ele é inteligente, não tem experiência. Mas tem que cortar certos ativistas para ter uma publicação, por escrito, tudo que ainda é acompanhado tem que identificar. Como é que é possível? Como é que é apoiado? Isso é certo. E tem gente que votam na DCP. Como é que ele vai buscar que votam aqueles que votam na DCP? Que barricada, atrás de Sissoko, atrás da Maramakamara. Estala outros, para ver de raça, para ver de religião, para ver de compulsores que vêm pagar no dezembro. Agora vocês vão pagar. Estala. Qualquer forma, como é que ele vai pagar no dezembro. 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 Tem que passar a mensagem positiva. Qualquer filosofia, qualquer ideologia. Tem que passar a mensagem no documento para apresentar a mensagem. Para mostrar a forma como, a final, para compreender como, no vortex não interpreta que ele faz mal. E o mal deve ter que sair daqui, não. Não. Como é que ele vai pagar no dezembro. O quê? Ele fica morto. Como é que o mal é que ele vai? É o que ele vai pagar no cúri. Nós temos que passar a mensagem. Não temos que passar a mensagem para aqueles que estão de outro lado. para compreender como a verdade está de lado para ele e o que é importante é que o computador está de lado para ele se você está lá com o mal, qual é o problema de bom? com o mal é que ele está lá? mas nós normalmente, a dirigir o DCP e convencer gente que o projeto explica o que é que tem o que é falha dele esse, 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 esse mas agora, se eu entrar no comal todo dia, todo dia, todo dia porque se eu não explica o que é que tem se eu não entendi como tem a razão e não fica lá, e acha que tem a razão e não fica lá, e não fica lá e cá não é rima, nunca vai atrás não é justo, não é um covalho, torna o outro como o dedo volta, chega, na volta se soa como é que não tem a gente atrás se soa? eu tenho que convencer gente que o projeto explica o que é que se soa que tem o que é que eu despeço, o que é que eu despeço o que é que eu despeço, não vai ter passado pouco a pouco, gente está na lei não compreende, não, esses agora tem a razão, na verdade isso que pode ser, na verdade no país, isso que é importante na verdade, o que é que eu despeço, pode fazer por exemplo quatro aviões quatro aviões se soa que o maradinho de toda a campanha você pode imaginar quantos mil votos que se soa que ganham na Bintalá você tem noção, por favor a fé Bintalá se soa que ganhou quantos mil votos a fé Bintalá pensa, de invés de ele e o papás para explicar a gente a fé Bintalá o que é que tem não, e conta mentira e monta luz e faz o que e barba de palha e faz o que quem que cantina quem que Bintalá nunca explica quem que Bintalá é que faz o que é que não ganha gente se eu contar com Bintalá o problema tem que para explicar se você que é que Bintalá quem que Bintalá como é que é possível para compreender se você não ganha mas você não cobalha só Bintalá é muito lúdido se você se você não entende e não conto que Bintalá e não fica com Bintalá tem que morrer tem que votar tem que morrer terra que vai nunca não vai explicar que é gente é Bintalá e que é verdade para ver que mil milhões de dólares e que é possível ninguém cadê na língua do mundo nem na França nem um eu dou exemplos nem no Senegal eu explico para isso que perto do Qatar que perto do Arabe que quer receber dinheiro eu explico para a gente entender o que é que Bintalá imagina Biongo na bate na Gabo na bafata na pitipirada na gorena na canchungo o que é que Bintalá se você é uma pessoa viva com a Cucar de 2 mil não vai explicar a gente o porquê que a Cucar pode comprar 2 mil porquê no Senegal e 500 francos na Côte d'Ivoire e 700 francos logo o Guiné é o mais pobre eu tenho que explicar para que o Campo não entenda na verdade é zinganano 2 mil que é possível mas de mim não explica não e Bontroço e Contamitê e que tinha 2 mil mas se do lugar não entende e fica assim volta e chega e volta mas isso o que é que a gente não entende vamos perder tempo todo dia vamos querer ódio e fala de reconciliação tarde antes de morrer e fala nesse que a gente não fala de reconciliação nacional a gente nega caravata suço mas eu não sei se é para as famílias vindo aqui eu tenho um papel tem que dizer que eu não na Rwanda gente de justiça da B e faz isso primeiro que eu queria na Rwanda é comissão de reconciliação nacional não é que guerra tem se que tem e por que tem paz mas o que paz por se que tem reconciliação nada que só uma boa com mulher na casa namorada que namorada vou ter um problema mulher em outra problema tem bom guerra se que tem reconciliação bom mas ninguém explica o que tem não fica assim a monotora não diz assim o problema fica dentro do coração de carajinho fica na mim fica na montanha ou na montanha e tem que ter explicação que ele fala de reconciliação tudo parte do mundo de na da 80 para bem na 98 ainda que a gente teve média nações unidas cdl o que é que eu falo o que é que eu falo na Rwanda reconciliação reconciliação tudo reunião reconciliação jomaf quer que eu falo quer que eu falo cadê que você deu bem arma e fugir jomaf ou eu fugir desse ou eu fugir desse cadê e da quando ele bem que havia mas reconciliação para reconciliação mas se não poder reconciliar antes dele é bem e que é melhor se não sinta não reconcilia antes de bem e que é melhor pode ser deuda onde se não tem razão toma razão conta forras armada porque eu não entendi nada e um curso inteligente de dúvida forras armada está dividido não sei aqui na tudo não sei não sei então eu estou na Europa não sei mas eu tenho informação do que não tenho informação e tem informação que não nenhum quarto eu estou sentando em Europa eu estou sentando nenhum quarto eu estou pensando que eu sentando outro papel direto porque se o papel é direto o bem papel está na direto eu acho que não não sei igual igual como cidadão guinense eu não tenho a mesma vida eu não tenho dinheiro estatuto social que eu entendo um dia que é na mundo pouco guinense que está nele nunca falei a minha história não tio mas pouco que é esse direto que eu estou a penecaude pouco que está nele vamos para contar outra parada pouco que está nele gente que está só na Guiné e na Europa na outra parte só para mensagem que está conseguindo falar sobre no Mandei pouco você senta aqui uma internet barato na Europa que senta papiá e somos na manhã que miste e papi que miste que a gente manda que entende soma no papiá e tudo a minha cara é partidos na vida privada poucos dias que não juntam facebook e seguimos não e um curso que guinense tem que está muito mal que está bem cruzido por exemplo o Ronaldo ou Messi seus amigos tudo milionário que é que pensa Daniel Alves da voz e manda mensagem bocá compreendeu os que compreendi hoje ele vai ser favelas dentro de seus colegas de infância de seminaria Daniel Alves multimilionário joga na barça e tudo mas ele vai favelas dentro dos amigos de infância mas para um guinense que dá para bocá de nível porque bocá não percebe nada e que não se entre junto ou papel no facebook porque é nosso mesmo nível não e que é mesmo estatuto não estatuto social é diferente mas na guinense não tem particularidade quem quer se desce na infância a se pensa desce e seu colega tem e mesmo não junta turma que tem que tem tem esse preconceito de estupidez que tem na guinense na rique está e vai já para parar no aeroporto na pera e cabajugo vai esse bairro que seu tem muito respeito e porque é com silva da escrita cu de bola calcão susto mas está tudo que tem não é respeito mas não tem estupidez como guinense guinense estúpido para a natureza nunca conhece valor humano guinense conhece mais dinheiro quem tem mais dinheiro é que tem respeito a vende droga e tem dinheiro e tem respeito é burreza não tem que mudar de mentalidade ter estupidez que não tem na guinense outros tem escola tem nível tem conhecimento é que tem dinheiro normal e ser mais importante que burro que tem dinheiro estúpidos analfabetos de merda isso tem moralizado outros que estão na Europa estão na indústima que estão na ero na saclata porque vende droga o o yarnabelle do pape o mas que sent na carter est tudo que form que todo o sacrificio do doutor porque tem dinheiro porque tem casa a canada é é mundo é que é é que stupido isso é tem uma segurança é que tem respeito um bancário de 200 lugares para todo internacional que o bancada, o copro paga o campo, ele não chega para apagar o campo ali, ele para entrar no campo, o joga na seleção de Guiné-Bissau, o tempo vai apagar o campo. Ele não é pinchado, ele é pinchado na porta da sociedade. Número 10 da seleção, ele não é pinchado na porta para quem entra, se não é o país que entra. Não é só uma história. Nós vim jogar um ano ali, bem feliz, não sai de Qatar, a seleção de Guiné-Bissau. O Brasil era quase um ano ali, não perdi. Para o bom entendimento, a sociedade Guiné-Bissau. Não vai parar para se parar. O Bukunji estava lá, o Sami estava lá, e alguns dos interessantes estavam lá, mas o Sami e o Bukunji estão lá. O Fodex estava lá, o Star Fodex. A mim estava lá, na porta da comunidade, a seleção tem que pagar. Não o dinheiro. Maravilہ! F dollar a viagem. A seleção tem que daria? Amanhã nesse dia 0,5 do hectá next. Que na praga da comunidade. Tem Lançada. Vouài em perguntas para o primeiro processo, Zé para o segundo komma de Domenка. Como ele não vai ganhar no alimento? No,atorio não. A seleção é queισou que não o dinheiro para pagar. A seleçãoственosa a 세상 da pavia coisa. ... ... ... ... Não, não, não. Mais calma. Mas é o país, é o jogo. Na prova do país sejam jogos. Na pagar. Só dispensa mostrando mais a discoteca tudo. Como eu digo, gente que entende, gente que passando. Gente que passando. A mim. Que passa a diante? Eu falo o que não vai pagar. Eu falo bem, e aí canto? Já há cinco anos atrás. Três, quatro anos atrás. Cinco. Não tem papeado nunca. Não tem papeado a nossa. A minha cara respondeu. Passa adiante. A minha cara respondeu. Se eu falo para o seu amigo, a minha cara fala para a rádio. A minha cara respondeu assim. Esqueça. A minha cara está indo debater assuntos com papeado. Não. Não tem processo. Esqueça. A minha cara passa adiante. Não tem papeado a nossa. Eu vou poder compreender aqueles que me sentem independentes. A minha cara não paga. Eu falo não. Vamos falar. Vamos falar, faça conta. E cá, a minha cara paga. Amigo paga. Vamos falar, a minha cara paga. Porque me mostra como é que Deus mais dinheiro na discoteca. Mas povo, gente que não entende. Que gerente de Deus não está me tivendo. Não está contando para aquele. Não está me tivendo. Não está me tivendo. Um sombacinho preto. Não está me tivendo nada. Porque tão que eu pego de outros. A minha cara se não fura lá. Não liga. Esse cara. E o café não está na minha cara. O que é que eu estou aqui na minha cara. Convite para você estar contando na discoteca. Gente que se liga. Seleção na minha cara. Tal, tal, tal. Vou não chegar. Escorte que eu estou fazendo. Para eu entrar. Viver e pedir diretamente. Que que eu não paga? Eu não sei que eu não paga. Não tem uma ilibição. Gente, afinal, eles não entendem nada. Não tem uma ilibição. Mas o que eu não entendo agora? Eu não sei. Gente, todo dia. Eu não entendi. Fácil. Não vai. Não vai. Eu não sei. 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 quem vai falar. Eu não sei. 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 Eu não sei quem falar. Se alguém não falava. Que gerente. Eu desculpe. Se ele não falava. Se ele. Não falava. Sempre era. Se ele. Se ele. Para associação. Eu não entendo. Nunca em papel. Mas conforme eu avance. Eu não vejo a encontrar muita coisa. Porque ignorantes tiram. Eu tenho que empapear. Eu quero ir empapear. Às vezes, a gente se capace. E os versatis de Paris. Estalhe aí o seu munho. E os versatis de Paris. Posso ver direto aqui? Tu gostas de ler o seu munho. Macario é um sonho de casa. Irmã de Sam. Minha irmã da linha. Elas me dão a linha. Sim, irmã. Macario. Eu vou falar Macario. Eu me falei que eu trago. Não é jogo de seleção. Um barracão de Guinness. Minha irmãs Guinness. Eu me falei para a discoteca. É um barracão de Paris. Uma discoteca que tem. Quando a gente entra. É a tabula que ele se aconselhou. E os versatis de Paris. Estão ali. Sem conta mentira. Eu falo em conta mentira. Cada um tempo. Eu tinha um problema. Eu cantava. Como é? 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 Nós estou nas. Nós já tornamos pro discoteque. I escutisfeders. Eu me de Addé. Mácaro de Lisamburgo. Eu dirá, mas C fingerprints. Mácaro de Lisamburgo. Em pedina C Maurer. Eu tenho estudo. E a minha irmãs que ele testou. Não vai. A minha irmãs vinha lá. Tem a liga. Tem o gerente. Na parte da discoteca. Em plena Paris, porque é a capital da Europa, na Paris. No ano, não estou com a bici, estou com a trancada. Não estou com uma corte carro na discoteca. Não estou com uma porta, uma porta que não para. Vou falar a Macario e o amigo que fala. Ele manda um condutor especial para colocar o carro no parque. Não escoltar mano. Diretamente VIP. Vou falar a Macario e o Yus Versace e o Victor Cori que fala. Macario fala com o comerci falando. Eu não sou do Guinesi. Mas estava na situação de colocar aqui. Eu não entendi o nível de quem anda. Porque eu não me encontro com o Guinesi. Eu não entendi o que é mais importante. Mas estava no nível de seleção. Voila. Macario fala com o meu irmão e o meu irmão. Não comece. Sinta só. Lá na VIP. O primeiro champanhe é de ser oferta. De uma discoteca. Oferta. Não passa tudo angolano. Escolta tudo. Escoltando VIP diretamente. Victor Cori que passa de ano. Vou falar o que eu falei. Erickson no Zulu, DJ. Eu não lembro o nome de tudo dentro. Macario, Yus, tudo. Lá na DJ. Eu falava o nome. Não dá nome. Vou falar Macario. Vou falar Yus, não fala. Segura o nome na cantada na Paris. É uma plena discoteca. Yus na cantada. Yus nobe. Eu falava. O que eu chamo agora? Eu falava Macario. Eu falava Macario. E o que eu chamo? Não comece. Fala entre nós. Esse é outro mundo. Esse é outro mundo. É uma plenário. O que é triste na Guiné. Não consegue como encontrar na Guiné. Eu não estava respeitando outro dia. É uma plena. Tudo bem. Um piscador também. Se faltar o respeito. Uma tem praça pública. Eu se vi como. É uma plenária. Não seja pronta para o povo. O que eu chamo, de outro mundo. Eu falo. Eu falo. Eu falo. Eu falo. Eu falo. Quando eu sou, eu volo, eu vou voltar à Coréia. Eu vou usar o Versace de Paris, eu vou falar vite a Coréia. Eu vou discutir com os discotecários de Paris é um bopho. Eu vou escoltar. Não, 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 não. Isso é um grande-cântio. Não, não, não. Não tem dinheiro. O nome é um grande-cântio. É um status social, não tem dinheiro, é um status. Não tem que ser assim que escuta o DSP, o Jumov, não tem que passar, nem que não fosse. Não tem que passar e passar por isso. Estão um status social. Não tem que discutir com o VIP de Júvodú. Você é um negócio de lá. Eu não tenho garantia que não venha apuramente para Cana. Aqui nós não venhamos apuramente para Cana. Já nós venhamos apuramente para Cana em 2018. É em 2017. Ele não contou como se é sucesso na pista que estava. Porque vocês tenham apuramente para Cana. Já nós venhamos apuramente para Cana. Nós venhamos em 2018. 2008, 2008, 2007. 2008, 2007, que ano que passa? Nós jogamos em 2004, 2005, 2006. Nós não nos mataram. Eu não vou jogar. Eu não vou jogar. Eu vou jogar. Eu vou jogar. Eu vou jogar. Eu não vou jogar. Eu não vou jogar. Eu estava na Europa. Agora muda o dinheiro. Então, 2006, o que a gente lá entregou a taxa para a gente só. Quando eu falar, o que é a gente, a gente paga todo o material. Como estão? A gente paga todos os mais�os. Mas são as doigas doigas. Agora muda todos os moris. Conta o papel. A gente não responde, O que agora? Tem a gente que lhe a gente que não tem condolgou a gente. Você não gosta que você tem, lanche e compra, bota e compra tudo. O papel, bota no papel sacral. Olha só o sombra aqui, bota no papel aqui. Eu peguei a coisa do DCP, vou combater, combater coisas. Vou virar e virar e virar. Vou fazer o desperdício aqui. Quando morre? Quando é salida? Vou falar quando. Não tem foto. Não tem tudo. Foto prova esse tempo. Envolvemos de dinheiro que não tem a ceração de Guiné-Bissau. Não importa. Não compra tudo. Foto tempo. Eu também sinto a Deus. Vamos aguentar o DCP. O cartão é para quê? Três, tem que andar para quê? Vou deixar um cartão ali. Se não me enviar, não me enviar. Não me enviar, não me enviar. Tem que valer a pena. Se lá ainda, muito obrigado. Muito obrigado. Não recebi medicamentos. Estão recebidos. Recebi... Recebi a coisa lá. O aparelho do comandante. Então... Não me ligou na privada para o papel. Muito, muito obrigado. Essa é a hermandade. Essa é a dignidade. Eu me preocupo comigo. E amanhã, talvez... Não me preocupo comigo também. Ou outra, alguém me preocupa comigo também. É Deus que te faça isso. O que é importante é o gesto. O que é que é importante é o gesto. O que é que eu mandei aparecer desde Alemanha... O que é que eu mandei? É de noite. Se lá ainda não falou... Muito obrigado. 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 Eu tenho uma diáspora que eu dividi. Eu tenho uma situação complicada. O país... caiu em Londrina... Ele está na verdade. Ao invés de... casos de verdade... E curiosidade o que eu falto. Como é que ela manipulou a sua vida toda... Quando a negociação teve isso. Eles andam só cumprir território. ÉRIZ software. Tudo posso de fazer isso. Póacho de social cumprir. Algum quem não está... Oking tem ideia. Tem uma dúvida da federação com um corpo. Porque o grupo falar honestamente... Doino doOOF 패lom. Sejam ali para o Парantas. para quem conta? o que pode fazer? A Manga da Cura é Segundi. A Manga da Cura é Segundi. Outros contra o décimo, só porque tem alguém perto do décimo, o que gosta dele, depois em vez de o décimo passa, é que ele tem que sabotear para que décimo passa e alguém perto desse, que é a safa. E é que alguém perto do décimo, é que pode abrir uma câmara contra o dia, se alguém que encontra, se uma camara passa, e na jurada. Não queria levar na tal coisa. A mim compreende uma análise porque uma lei de situação de manga dos jovens entende o que tem no fundo. Manga de beias é o que está acontecendo. Outros que tem nada que descebe. Só porque tem gente que perto descebe que quer gostar dele ou que contra ou que inveja. Ele não faz tudo para sabotear descebe porque ele não tem descebe de safa e passa que ele não sabe na costa descebe. Ele não pensa para isso. Ele tem que para sabotear descebe porque tem quem quer terceiro, quarto, que está atrás. Aqui é o mesmo. Aqui é contra um jogador. Não, ele tem que sabotear que ele não é para... Mas acabou a culpa. E que a culpa é de gente. Gente, gente, baba. Não é ter maioria de baba. E que por acaso branco acabou não conta muito baralho. Nível de analfabetismo na Guiné é muito elevado. E cá me falaram. Na índice que falaram aquilo é que falaram mais de 60, 70% da analfabetização. Um país com mais de 60, 70% analfabetos é triste. Não, é triste. E olha que ele mora aqui para ver que tudo, tudo, grandeza, mas... Pgc. Brahma Camara, Pgc. Kumbaya, Lafantino, Pgc. Suárez, Sambu, Pgc. Cipriano, Kassama, Pgc. Quem fica Pgc? Quem? Quem fica Pgc? Uma hora que ele tem que desmarcar e tem um porquê, e tem um motivo. Esse que o país tem que parar e pensar. O que é que manda? É Pgc verde, vai para ali. É Pgc preto, bem sim. É Pgc branco, bem sim. A gente tem que analisar. Não, não, eu vi o Pgc, mas o que é que acontece? O que é que está acontecendo? E tem que estudar e analisar e descobrir qual é a solução. Se não, controla a mesma linha de guerra. Isso aí verde, isso aí preto, isso aí branco. Amanhã sai cinzento. Amanhã sai amarido. Assim. Se não, a gente está tendo controle. O que é que pensa? A nós, tudo é Pgc. tudo, tudo é Pgc. Tudo é Pgc. Eu vi, ele já veio também cara por mim. Oroco, o papel. Eu falava o canário. O papel mais, o papel, não está a mim, não importa o meu Miguel. Não importa o meu Miguel. Não importa o meu Miguel. A mim está aqui na minha contribuição, não é calma-se. Não é a contribuição. Não é a desafio. Tudo que eles, não vou falar a partir do outro dia, tudo que eles que jogaram fora, no outro país, que der condição para o Diné, para mim da cara. Independentemente das circunstâncias, o que é que vai fazer para o país? Não vai buscar na vida. Não vai buscar na Portugal, não vai jogar na Tau, para falar com ela. Não vai buscar na vida na Conáquia, Conáquia que leva na Europa. Conáquia que dá na soldade, embarca na Alemanha. Não vai buscar na situação. Não vai buscar na Alemanha, não vai buscar na Alemanha. Não vai buscar na Alemanha. Não vai buscar na Sintetra, nunca. Puntava Santos, que levou para o Diné, para quem levou isso? Conáquia. Puntava isso. Puntava Né, que levou para eles? Conáquia. ou aossex? Section 7, 8, 9 juros para o Diné de Igualdade. crowds virou para o Diné Pissão. Conáquia depressão é necessária para quem doura, segue para quem doura. Calece, comprar camisões, bote porcés para o Diné para o Diné para quem doura. Vou-me desistir a fazer. Regrair paraанás, segue para quem doura. Quer pôr, com uma Professora Codege que tem uma gente de Valade Manga dele Porque ele não conhece Outros estão em Europa Outros jogam para a seleção Basuadas jogam para a seleção O meu que é lá, eles Não conhece Vamos para um papo pequeno Eu vou ir triste Eu vou comentar os saclados Eu vou ter uma peneca Punta aqui, olha, eles Vou para um deles O punta, um papia Gosto em casa de papiar Espera um corte, meu filho Tchau, tchau Nos saindo